Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Fida de Piloto E hoje chegou o dia, mano, chegou o dia Não, chegou o dia, parça, aquele ali já tá de boa, ali quase morreu Mas hoje chegou o dia de você testar a minha moto Hoje eu quero ver você dando aquele rolê Não precisa ser, é, o grau, o grau, o grau Não precisa nem ser na pista, mano Mas que fora, que de boa Eu quero ver você dando Eu quero ver ele falar que é o cara do grau, empinador, não sei o que Eu quero ver ele empinar ele com aquele trabuco ali Não, vai, ali é forte, né? Parça, ó Fré bom, fré bom Fré bom, fré pica Não, ali de freio não tem, parça Não, porque aqui, ó, CB1000, Tiger, essas motões, empina grau Tira a mão, abre o tanque, põe gasolina, afoga, pá Tira selfie, selfie com o tanque aberto Ah, não bota o fé O tanque fecha, liga, não sei o que E aí, eu quero ver, ali, pera aí Ali é diferente, ali é diferente Eu quero saber Você não colocou eu lá no meio da rompona? Não, eu vou experimentar a moto Depois eu vou falar o que eu acho dela Não, se eu react, se eu react Não precisa nem dar grau Eu quero ver você andar Vamos ver se você vai assustar Se vai ficar de boa O que você vai achar, parça? Já vi que é forte, né? É forte Então vamos lá Vou pegar o capacete ali Vai, vai, vai Pega o meu aqui Que eu já vou até pegar pra você Aqui, ó Esse é 56 Será que sua comunga é gigante? Ih, serviu, serviu De boa, de boa Alguma bota ele colocar, cara? Ah, só vai andar aqui fora, Nico É só aqui É reação só, Nico Será que ele vai assustar? Tirar da perna no espaço Vai, hein, calma Isso aqui é velho de moto, Nico Isso aqui é velho Ih Ah Ah lá, não É igual o boquinha Igual o boquinha Eu vou ter que... Ah lá, não Aprendeu a ligar Agora eu quero ver Mano, eu não boto fé Meu Deus do céu Isso aqui é o mais importante Freio O freio, né? Vou dar um giro ali Daí eu... Vai, vai, vai lá Vai lá Parça do céu Mano Meu Deus do céu, mano Eu não tô acreditando nisso Ô Será que... Mano, se ele cair O problema é seu Nossa Ô, Nico Você tem uma pá aí Pra não pegar os pedaços no chão? Que, mano Caiu ali Não sobra nada, parça Vou falar um bagulho pra você Depois que eu fiz aquele negócio ali Que eu não ia Eu tô acreditando Se ele cair na estrada ali Vai só enfiar umas pedrinhas nele Não dá nada, irmão Não dá nada Não dá nada Machucado eu entendo Tem 18 ossos quebrados Não dá nada Meu Deus 9 cirurgias, tá? Não dá nada Quebrei a coluna 3 vezes Não dá nada Qual quebrado? Meu Deus Vamos lá comentar Chega aí, chega aí, chega aí Nossa Rapaziada Ai, meu pneu zero Nossa, eu esqueci Que tava com o pneu zero Ué, eu falei pra você Nossa Só esperar ele vir e voltar Eu falo pra ele de De boinha Nossa Parça Ele tá empinando Não sei se ele tá empinando Não, ele tá só andando de boa Meu Deus Parça Ô Você tá escondendo ouro Não, ele manja de grau Ele manja de grau Tô erguendo em terceira, velho Terceira? Terceira porque em segunda ali Eu fui tentar o negócio Veio de uma vez Ela patina, velho Segunda você tá, ela patina Foda da terra é isso Você Fica solto Você puxa muito Porque ela patina, né? Pra erguer Só que a hora que acha uma pedra fixa Aham A roda vem de uma vez Então, cara Que não é ligeiro no freio Não pega Mano, ele vira um papel pra trás Eu manjo do freio Vocês viram, né? Não, eu quero ver se dá mais dois graus De boinha Terceira, velho Terceira Por que se for aqui, ó? É muito forte, velho Ah, ô Nico Se puxar o grau ali é de boa Ou Mas sem poeira Só de boinha Não, é melhor que mesmo Será aqui em cima? Ah, tá O Bel é só a poeira só Só toma cuidado com a poeira Mas do resto Ó Ó Tô puxando em terceira Tô achando que eu vou ter que erguer em quarto Pra deixar ela mais fraquinha Mais de boa, né? Vai lá Ai, velho Vocês é foda Olha, eu tô com roupa de piloto, irmão Tô com roupa de piloto Aqui na pia de motocross Tá Vida de piloto Vida de piloto, irmão Vocês tão achando que a vida é fácil? É que é vida de piloto Olha lá Ó, vem o grau Olha lá, segura, segura Vou narrar Não dá Fala a verdade Fala a verdade É muito arisca, velho É muito Oi Tá É a última É a última É, pessoal Agora, ó Ele vai parar aqui Não vai ter mais chance É essa Agora e tchau Não, a última não Cuidado capoeira Isso aqui se você não for bom de freio Às vezes Pode ser o freio melhor que tem, mano Dependendo do ponto Você não vai Não segura É, vira um papel assim pra trás Tá aprovado? Eu tô puxando em quarto, velho Agora Mano Nós tem que vir aqui um dia mais cedo Pra você pegar e puxar Porque agora tá dando B.O. por causa do vento Nicão ali, olha lá O Nicão O que que você tá escrevendo aí, Nico? Não, hoje é É porque ele tá mexendo com pintar a parede ali embaixo É, tá Hum, daí zo Mas, mano Eu tô com medo Ainda bem que os caras estão pintando a parede Tem que parar Por que que você não tem cabelo leirinho? Onde que eu coloco? Mano Só escorar na parede, mãe, mano O que que você achou? Tá aprovadíssimo, mano Mano Eu acho que é muito forte pra mim, velho Será? Eu acho que dá, mano Satisfação Ah, você tá ligado, né? Animal, velho Aquele dia foi você que sofreu Hoje foi ele Hoje também, né? Vai subir o vídeo aqui Eu vou chegar, velho Porque o meu problema é susto Mas não tem nada a ver com o modo de rua, mano Nada? Vica Por isso que os gringos só empinam com o modo de... De trilha, né? É, no motocross na rua, né? Na rua É, o método de pista É, o método de pista Na meio da rua Califórnia, só essas mãos na meio da rua Estão empinando Não, mas é fora de uma mão que os caras fazem, né, cara? Dos anos 50 É Leva uma mão só E vai em... Sabe o que é o mais difícil que eles fazem? Porque eles dormem a moto engatada Engatada? Engatada Eles não é... É diferente do Brasil O brasileiro entrou no nível do grau É neutro, embreagem Não, não Eles... Eles metem marcha Para a moto ficar... Tipo, daí fica o freio Fica o freio E tipo assim Eles põem a mão no chão engatada Qualquer propósito Mas será que é com pneu liso? Não É com pneu de cravo De cravo Pior que é de cravo De cravo Então, então eu acho que a única coisa é ser coroa, cara Deve mexer na relação Porque, mano, eles vêm no meio do trânsito assim Dá o quebrão, né? Que tira de lado O quebrão de cravo é mais difícil, cara? Porque você... Pode ver Eles vêm assim em terceira Vamos Aí eles põem a quarta Aí tipo, ela dorme A engatada Aí eles tiram a mão assim E tipo assim É, a moto fica Aí é o freio da moto Tipo... Você é louco Então, galera, ó Renan pegou Mandou o grau Testou a moto Aprovou Mano, eu acho que esse vídeo aqui tá muito pesado Então, deixe seu like Se inscreva no canal O bom mesmo é andar ali, né, velho? Isso aqui... Não, ali, não E aí? E aí? Ali você quer dizer uma aula aí? Afeita pra andar ali, ó No motocross Se você quiser uma aula ali pra andar ali Passar susto ali Não, o professor tá aqui Só foi bem Aquela aula ali é com ele Aquela aula de passar susto ali é comigo A aula de susto aí, pessoal Comigo, assombrar aí, pessoal Contate aí Que eu tô dando show Não, mas eu sou mais de boa Eu vou com calma Pé no chão, né, mano? Eu prefiro treinar as curvas primeiro Pra depois... Ih, será que ele tá regando? Não Ele sabe que não Ele sabe que não Tá certo, tudo é seu tempo Ele sabe que não Eu não vou contrariar Porque foi o Nito que falou Mas eu tô sentindo cheio de medo É, ele sabe que não Ele sabe que não Então, rapaziada Se vocês querem vídeo do Renan Mandando a mesa Assim como o Dudu mandou Deixa nos comentários Eu vou deixar o canal dos meninos Aqui na descrição também Cena 43 oficial Vida de piloto Tamo todo mundo junto E é isso aí Rebenta no like Se você quer mais Se vocês querem mais vídeos assim Então, mano Deixa nos comentários E é nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau